Opa, então, mais um episódio de... Mais um episódio de Project Slayers aqui, torneio que tava dando 20 mil robux E hoje aconteceu bastante coisa Pra começar, eu vou deixar um semi-lapse de eu fazer a seleção final E também, hoje teve um grande PVP na noite do jogo Então eu tive que fazer, tipo, bastante coisa hoje Mas antes eu também queria mostrar aqui no início que eu peguei a Gatsuma Eu peguei agora a pouco a Gatsuma, ó E eu peguei... Então eu tô bem OPzinho agora aqui, ó Com esse descezão aqui E com tudo que a Gatsuma tem pra me oferecer Eu sinto que agora eu vou conseguir, mano Dá muuuito mais dano em todo mundo agora do que tá aqui, mano Na série, porque olha isso aqui É que eu tô meio ruizinho agora, né Porque eu tô meio, sei lá, tô me acostumando ainda Mas eu tô apertando muito M, mano, sem querer Então acaba que isso é um problema Mas é, eu agora tô de Gatsuma, que é um bagulho que é muito AP Então vocês vão viver muito mais forte nesse torneio aqui, tá ligado? E agora eu já tenho tudo que eu preciso pra ganhar o torneio E agora eu tô indo pra etapa final da minha chance Que é pegar o chapéu pra ver se eu vironia ou não Mas isso a gente resolve depois Então aí eu vambora e vamo ver o que vai acontecer, mano E agora eu vamo ver o que vai acontecer E agora eu vamo ver o que vai acontecer E agora eu vamo ver o que vai acontecer E hoje tá todo mundo reunido aqui, que bonitinho Vocês sabiam o que... Cadê o Kahn? Acima no poche? Ah, Nelinho, Nelinho, acentuou Meu Deus, cara Mano, você não deveria saber como que os emo... Opa, tá conseguido... Oh, meu Deus... Oh, meu Deus... E outra... E outra, eu vou falar pra vocês tudo o que aconteceu durante esse... Eu basicamente fiz a seleção final sozinho Porque eu ia fazer com o Nelinho e com o pessoal Só que aí meu jogo crashou E aí não teve como E aí eu fui sozinho depois de... Depois, ah... Do hoje às 5 horas da tarde Quando eu tô gravando esse vídeo E foi divertido Foi bem suave 4 horas, né, na verdade, né E foi bem suave de fazer Já o... Já o bagulho de... Aí eu peguei esse... Bagulho aqui, né Esse... Kimono aqui E eu tô com todo... E eu tô com todo o ataque da minha respiração agora Então meu combo tá muito bom Meu combo tá perfeito E é um combo que eu posso usar muito bem Então eu não vou ter problemas com combo, etc Durante esse... Durante esse ep Já que meu combo eu sei muito bem fazer ele E então, assim, pode ficar bem suave E esse combo vai ser muito tranquilo de fazer, tá Opa Achei Opa, opa Achei, achei, achei dois, tá Que isso? Vão vir mesmo? Pera Ah, mano, dois V2 Vai fora, porra Tá, eu pedi que eu sou muito adianta, mano Os caras tão usando dois, tá Meu Deus do céu Tá, e aí? Como é que vai ser isso aí, mano? Bem, depois de 35 anos e 2 dias Eu consegui um V1, mano Finalmente Então vambora Vamos começar já esse V1 Daquele jeitão Tá No bom Já vai tomar um aéreo Já toma Ok Ok Aí, foi Já vai tomar mais um aéreo Tá suave Ok Bem Tá suave Tá, o Ine foi muito longe Não sei porquê Ah, mas eu tô do outro lagaponte Que isso, cara? Que isso, mano? Foi Bem Consegui x1 com o que eu queria Que era o Crazy Bem, eu te enchei Aí eu venho com o Eco E aí ele revira Eu vou atrás do tamanho do veneno Agora Que é o jeito Cadê? Ah, tá Tem cheque É Tá comigo Tá bom Tá bom Tá bom Ok Não sei o que foi isso Mas Deve ter sido alguma Tática dele Isso, não conseguiu O ataque Tá bom Ok 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 Toma Aí, defende E aí E aí Ah, tá Esqueci que a ult Não dá pra defender Tá Ele errou Então Tá suave Tá suave Ele errou Tá bom Ok Defende Defende Vem Pega Ok Ele tá com muita pouca vida É Tá bom Ok E Ok Defende Defende Nossa Que cara burro Mano Eu usou tudo Errado Tá bom Ai Tá Ele não pega Ufa Tá Ufa Tá Ufa Píncer Ah, tá Effect Dodge Ok E aí Ok Defende Ok Calma Ok Foi isso Isso Que isso Meu Deus Tá Que leitada Tá Eu usei esse aqui Só pra quebrar o bloco dele E foi Tá Foi Pronto Eu deixei Deixei Mano Eu tive que ouvir Eu deixei Mano Ah Não sei Desculpa Comigo Foi Eu tava Digitando O cara Me chamou De pato Na minha frente Deixa eu ir Cassar o taão E o veneno Agora Vem Terminou o pp deles Então assim Vambora Vambora Veneno Ó Desviou já no meu primeiro ataque Eu não quero dar o bônus Ok Ok E foi Agora é só achar o taão Acabou mano Não vai faltar ninguém pra me matar Só ainda Com três Nós dois tá com três O desempate é nosso O desempate é nosso Eu e você que é o desempate Nós três tá com três É nós três tá com três Eu não quero dar o bônus Então bora Vamo Vambora então Vai ser da hora pelo menos É vai ficar entre eu e você Vambora então Sem pote nem nada Sem pote então Vamos botar Deixa eu tirar as pote Sem pote sem atador Vambora Eu não usei um pote ali Vamos lá Retira Pare É verdade Preparado Vambora Vambora Um, dois, três E vamos Você tem sem Godspeed aí Sim Então tem que tomar Bastante cuidado com você Só perguntar dele É Ele mudou tudo né Ah muda Ele vale um pouco a pena Não, ele vale bastante É ele vale muito a pena Tem gente que falou que ele é um fraco Não, fraco ele não é Ele só não é tão forte Só porque ele foi Nerfado você disse? Um pouquinho só Mas não muda muito Tipo Nerfado só bem pouco Nerfado o tempo Ah tá Pra reutilizar você disse É Eu não vou acertar Eu não vou acertar Esse daqui não Porque eu tô sem estar Sem estar Sem estar Minha nossa Sem oscuração Tá bem igualado Eu pensei que ia estar Bem disparado Malta Eu tô errando muito Que isso? Você não acertou? Não Como? Eu pensei que acertou Eu desviei no arco Caraca Ah não Fica bem suave Sério? A gente não pegou Cara Acertar que você É bem mais difícil Do que parece Um X? Sim Cara Não é tão difícil não Mano Não Mas eu desvio muito Desse bagulho Tentei Tentei me acertar Todas as vezes E errou É que eu deixei ruim Tem essa Beleza Ah errei Eu fiz tal bagulho Do Tomioka Tô ligado Eu não uso muito isso não Tem que começar a usar Ele é bom pra comba aérea Que eu tentei fazer no chão É Tô ligado Pra dar o stun né Uhum Que aí você continua Mais o comba aérea Ele é Isso aí não tem como O cara errar É a ult não É a ult também não É isso É isso Foi isso Foi isso É isso Bem só desbalanceou Quer que reviva ou pode matar? Não revive Não tem do que Deixa eu pôr Beleza Vai lá Aí você ganha recompensa Foi da hora Ah eu não fazia questão dela Então bom Não posso me ajudar A gente discute sobre isso Pode ser Já que aí eu vou Quero a mão na tua Tá bom Beleza É como se você me contratasse Vamos fazer assim É mais ou menos isso aí Mas tá bom Você tem aquela sua conta com caixa né Tenho Exato Já entrou nela Tá bom Então Vambora então Show então Já volto Bem Deu tudo certo Eu provei Eu vi como é que eu ia estar Eu não consigo usar muito meus combos nele Porque o Godspeed Deu uma doençada legal Mas eu já provei que eu sou melhor Entre todo mundo aqui Eu sou melhor que eu ia sim Então Vambora Eu só Só tenho que ir mais forte E tentar mais combos também Me dê dicas de combo aí Que hoje eu testei o combo AP Da Respiração Trovão E foi bem bom Me dá mais dicas de combo aí Da Respiração Trovão Que a gente vê aí Os botões certinho E me fala aí Que eu uso Vambora